Alô você, meu amigo, minha amiga, seguidores do canal e você também, chegando pela primeira vez. Agradeço a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos. Preparei um vídeo aqui sobre moedas de R$ 1,00. Duas moedas de R$ 1,00 diferentes, cunhada no mesmo ano, com tiragens diferentes e valores diferentes. Mas que as duas juntas, se você tiver as duas, pode ultrapassar R$ 8.000,00. Mas eu vou mostrar tudo isso devidamente catalogado. Isso é muito importante. Vocês têm que procurar vídeos onde as pessoas falam de alguns valores, mas que mostrem através de algum catálogo. A pessoa tem que ter um respaldo, tem que ter uma base, tem que estar amparada por alguma coisa. Não adianta só falar. Até mesmo caso você tenha uma moeda dessa e queira vender, vai chegar em algum lugar, vai dar o valor, ou vai postar nas redes sociais, não sei da melhor forma. E a pessoa, por que esse valor? Porque o vídeo tal do professor Josué diz que essa moeda baseada no catálogo tal está valendo isso. Pronto, está acabado. Você já quebrou a pessoa. Aqui eu passo os valores e confiança na hora de fazer negociações, tanto na compra como na venda. Porque você sabendo, o saber leva você à confiança. E vamos ser sinceros, conhecimento em qualquer ramo, em qualquer nicho, nunca é demais. Eu trouxe duas moedas aqui de circulação normal, mais ou menos, aí, MBC. E duas aqui que eu vou mostrar para vocês, flor de cunho, moedas flor de cunho. Está encapsulada aqui dentro de um plásticozinho aqui. Vou mostrar para vocês a quantidade de tiragem de cada moeda, qual é o ano dessa moeda e os seus valores. A gente vai mostrar aqui, eu vou separar o catálogo Vieira. Vou botar aqui o catálogo Vieira, vigésima edição de 2024. E vou mostrar também através do catálogo do Edil Gomes. Catálogo 2023, ainda não saiu de 2024, está na terceira edição aqui do Edil Gomes. Então, a gente vai trabalhar com esses dois catálogos aqui. Catálogos oficiais aí, da numismática brasileira. Aí, eu vou pedir a vocês que não se esqueçam daquele like, o joinha. Isso é muito importante. Já dá logo o início do vídeo, que muita gente acaba comentando. Aí, no final, acaba esquecendo. Sem querer, esquece. Aí, você já dá de início. Mas, porém, se durante o vídeo, quando você não gostar do vídeo, pode ir lá e tirar. Não tem problema. Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Vem comigo. Então, moedas de R$1. Deixa eu abrir a página aqui certinho para não ter problema. Então, na verdade, são duas moedas do ano de 1998. Aquelas moedas que não pegam a imã. Então, eu vou mostrar aqui a tiragem da primeira. Muita gente não sabe disso. Eu sei que muita gente está sabendo, que me acompanha no canal desde 2019. Mas só que, ao abrir esse vídeo aqui, 60% a 65% das pessoas que abriu esse vídeo são pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. E nesse bolo aí, mais de 40% nem sabem dessas moedas. Então, estou mostrando. De 98, quantidade de tiragem, R$18 milhões. Hoje, ela vale uma MBC, R$5. Ela é normal. MBC 110, soberba 220, uma moeda flor de cunho. Flor de cunho, R$220. Flor de cunho. Não é essa de circulação normal, não. Circulação normal vale R$5. Então, o que eu falo, numismática é correr atrás da sabedoria, inteligência. Para você entrar no momento certo. Quem guardou, se deu bem. Quem não guardou, infelizmente, tem que ficar só olhando por enquanto. E pegando conhecimento para começar daqui para frente e guardar algumas moedas aí. Se você for esperto, pegou carona aqui em duas moedas aqui. De 99, depois de 2000. Não teve a de 2000 nem de 2001. 98, 99 pulou para 2002. Aí vai seguindo. Agora, veja bem. Essa moeda de 1998, reverso horizontal. Ela chega a valer R$1.200. A dos reversos horizontais mais difíceis é essa de 98. Pouquíssimos exemplares. E a de invertida vale R$2.500. Reverso invertido. A mais valiosa aqui é a de 1998. Poucos exemplares. Mas tem. Se você tem uma moeda dessa, R$2.500 no caso é uma flor de cunho. Em torno de R$1.700 um MBC, R$1.200 uma MBC. Soberba R$1.700 mais ou menos, tá bom? Fique claro que isso aqui é valor para a moeda flor de cunho. R$2.500. Então, soma aí R$2.500. Eu nem vou somar a reversa horizontal. Vou somar agora com a outra moeda do mesmo ano de 1998, rara, de baixa tiragem. Então, exige uma tiragem diferente aqui dessas moedas. Então, aqui. Duas moedas de 1998. Tá vendo? Uma normal e uma comemorativa. Deu para ver agora? Isso aqui é normal. Isso aqui é comemorativo. Duas moedas de 1998. Vamos tirar 18 milhões de peças. E essa aqui, entre MMH e Soberba. Entre MBC e Soberba. Apenas tiragem de 600 mil peças. Isso aqui é a moeda mais rara do real. 600 mil peças que saiu para a circulação normal. Moeda mais rara. Então, vamos ver quanto está valendo essa moeda aqui agora. E antes, eu queria deixar para vocês um aviso. Lá na descrição eu deixo alguns links para você me seguir através de WhatsApp, Instagram, Telegram. Está tudo direitinho ali os links para você me seguir por ali. Entrar em contato, mostrar alguma moeda que queira avaliar. Mas tem que mostrar assim de pertinho, tá pessoal? Mostrar bem de pertinho. Não adianta eu botar um montão de moeda que eu não consigo enxergar. Tem que estar assim bem de pertinho. E todos os detalhes da moeda. Mostrar o bordo, ver se está serrilhado direitinho ou não. Embora que tem moedas aqui que você consegue avaliar pelos vídeos que eu mostro para vocês. Isso aqui é flor de cunho. Comprei lá no Mismática Vieira. Então, a moeda flor de cunho tem grande diferença. Agora, imagina quem guardou um sachê dessas moedas aqui flor de cunho. 50 moedas. A pessoa, se você na época comprou, herdou de alguém a moeda dessa DH, flor de cunho. Quanto está valendo essas moedas agora, gente? Olha só. Valor absurdo. E também você pode me seguir pelas playlists. Eu sempre deixo playlists no canal. Então, essas moedas da DH é comemorativa dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Moeda de cupro, níquel, opaca. O peso dela é diferente em relação às outras. Pesa um pouquinho mais. E aqui os valores. Tiragem, 600 mil. O MBC vale 500 reais. Soberba, 650. Flor de cunho, 900. Aí a moeda prova dessa aqui vale 6 mil reais. Então, é só você somar 6 mil com 2 mil e 500 da ordem. Tem a moeda prova de um real normal. E está aqui, de 98 valendo entre 750 e 1 mil. Juntando, você passa de 10 mil. Mas para as duas moedinhas que eu falei para vocês, vale mais de 8 mil reais. Essas moedas provas é identificada com a letra P aqui. Qualquer uma. Uma vale 1 mil e 500. A outra vale 6 mil reais. Tá? E assim chegamos ao final do vídeo das moedas de 1 real do ano de 1998. Normal. E a comemorativa dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Obrigado a todos pela atenção. Aquele abraço. Aguardam todos vocês junto comigo aí no próximo vídeo. Pessoal, não esquece do meu like, do meu joinha. Fui! Pessoal, não esquece do meu like.